Eu não posso falar de amor Eu não posso dizer Eu não posso dizer E você só pra mim E o som da noite Pra chorar de ti Te dou a minha vida Faz amar o que vem quer Só não faz pra ensofrer A bola da minha gengida Eu não posso tocar o Só não faz pra ensofrer Se você imente no meu lado E te fazer o que tem�u de nada Então me despediu E esse suco A bola da minha flock Então me despediu Eu te vi Pra via a viagem A luz de Eu sou o que vai virar Meu coração Eu sou o que vai virar Eu sou o que vai virar Eu sou o que vai virar